Música Olha e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois do beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor Não leve a mal Eu só quero que você me queira Não leve a mal Eu não te obrigado Eu nem sinto Meus pés no chão Olha e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois do beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor Não leve a mal Eu só quero que você me queira Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Eu só quero que você me queira Eu só quero que você me queira Eu só quero que você me queira Não leve a mal